Você sabia que os nossos relacionamentos são como contas bancárias? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar porquê. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. Meu objetivo aqui é te ajudar a viver uma vida exponencial. Segundo o Stephen Cove, autor do grande livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, ele diz que nossos relacionamentos são como contas bancárias e nós estamos fazendo depósitos e retiradas todos os dias esperando nunca ficar no vermelho. E sem contar que uma série de estudos e principalmente aquele TED Talk do Robert Waldinger, se não me engano, do que é feito uma vida boa, ou mais longo estudo sobre felicidade, algo assim. Foram 75 anos de estudo que mostrou que a principal causa da felicidade é a qualidade dos seus relacionamentos. Então quanto mais positiva estiver a sua conta bancária dos relacionamentos, mais feliz você será. Vou até botar o link na descrição desse TED Talk que é fenomenal. E quando conhecemos alguém, o saldo da nossa conta bancária relacional está zerado, está neutro e dependendo de como a gente vai se relacionando com essa pessoa, a gente vai fazendo mais retiradas, mais depósitos e essa dinâmica aí vai moldando o seu relacionamento com ela. E nós fazemos depósitos nessas contas quando somos pessoas confiáveis, amigáveis, quando fazemos o bem ao próximo, somos honestos, respeitosos, consideramos o outro, reconhecemos algo de bom no outro, mantemos a palavra, somos bons ouvintes, não falamos mal do outro pelas costas, somos amigos, empáticos, educados. No entanto, a gente faz retirada quando é agressivo, mal educado, desrespeitoso, mau caráter, espertão, quando tiramos proveito das situações, mentimos, enganamos, somos grosseiros, quebramos promessas, traímos a confiança, quando somos arrogantes e egoístas. Não deu para entender a dinâmica, né? Isso serve para familiares, amigos, companheiro ou companheira de vida, colegas do trabalho, equipe, então, com todas as pessoas que você se relaciona. Então, para manter a sua conta positiva, você deve estar sempre atento em como você está se relacionando com quem quer que seja, principalmente com aquelas 20% de pessoas que são responsáveis por 80% da sua felicidade. E isso é porque eu já me peguei várias vezes com essas pessoas que você sabe que vão estar lá por você, independente do que você fizer. Então, a minha mãe, minha irmã, minha mulher, a Thaísa, eu me peguei várias vezes perdendo a paciência, sendo um pouco mais grosso e, pô, relaxando ali na qualidade de como eu vou me comportar com o relacionamento, simplesmente porque eu sei que são as pessoas que eu mais confio, que vão estar lá para mim, independente do que eu fizer. Então, seja atento, principalmente com essas 20% de pessoas aí, porque são elas as pessoas mais importantes da sua vida, então, você precisa tratar com ainda mais atenção. Então, agora é o desafio do barba. Pegue cinco pessoas mais importantes aí da sua vida e faça um simples exercício. Coloque seus nomes no papel e crie duas colunas debaixo de cada nome. Uma coluna vai ser de depósito e a outra de retirada. Agora, indique nos últimos três meses, na coluna de depósito, tudo o que você fez de positivo e bom para essa pessoa e na coluna de retirada, todos os vacilos e esmolhos que você deu com ela. Depois de fazer esse exercício, dá uma olhada no saldo da sua conta bancária relacional com cada uma dessas pessoas. Hoje mesmo, eu dei um mole com a Thaísa, porque saí muito cedo de casa de manhã, não consegui passear com o Raul e é a minha responsabilidade de manhã. Então, eu já comecei no cheque especial, no negativo. E aí, o que eu vou te propor é, depois de fazer essa reflexão, você vai traçar um plano de ação para reverter as contas que você acredita que estão no negativo e para aquelas que já estão com positivo, o que você pode fazer para maximizar ainda mais esse saldo? Então, você vai pensar em ações bem concretas aí nos próximos sete dias para que você consiga reverter a situação dos saldos negativos, maximizar os saldos positivos. Isso pode ser coisas bem simples, como uma ligação para um pedido de desculpa que está acumulado aí há bastante tempo, ou simplesmente convidar a sua companheira ou seu companheiro para o jantar especial, passar a ouvir tal pessoa com mais atenção, mais presença plena e bota a sua criatividade aí para cantar, porque assim você vai conseguir surpreendê-las e deixar o seu saldo mais positivo. Então é isso, espero que tenha curtido essa mensagem, esse exercício final. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. O resultado do desafio é importante para que a comunidade consiga se inspirar com as suas ações. E se você gosta de assuntos como esse, me segue lá no Instagram, arroba iampeborras, porque eu venho falando muito desses assuntos em torno de uma vida exponencial. Eu trabalho desde grandes áreas da vida, desde relacionamento, saúde, carreira. Eu venho criando hacks diários nos stories, então você vai aprender bastante coisa por lá. Se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito do conceito da reinvenção do estilo de vida para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Então você vai curtir bastante coisa, beleza? Até a próxima!